Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os alunos e alunas aí do quinto ano de Feira de Santana. E aí, ó, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. A Provanessa está aqui, ó, junto com a Proione, né? Pra passar pra vocês aí informações importantes e vocês poderem, através das informações dessa videoaula, continuar os estudos de vocês daí de casa. Vamos saber sobre o que estudaremos hoje, turma? Olha só, nossa aula é de linguagens. E aí, nessa aula de linguagens, nós vamos estudar sobre cartum. E aí, já ouviram falar sobre esse gênero textual? Já tiveram contato com esse tipo de texto, não é? É muito comum esse tipo de texto aparecer aí em diversos meios de comunicação que a gente tem contato, né? Que a gente visualiza. E é um tipo de texto muito interessante, um gênero textual que pode abordar aí assuntos do nosso cotidiano e traz aí uma forma de informações, uma forma de trazer aí diversos assuntos, usando aí humor, usando termos engraçados, pra nos fazer refletir sobre diversos assuntos. E a gente vai estudar mais um pouquinho, né? Sobre as características desse gênero textual, como ele é abordado, como ele é construído, e de onde parte, né? As ideias aí pra que os cartuns sejam produzidos em todo o mundo. E aí, como nossa leitura do dia, a Pró trouxe justamente alguns cartuns pra gente observar, né? Como é que esses textos, eles são apresentados a nós leitores. Então, o primeiro cartun, a Pró vai fazer a descrição aí do que aparece, porque ele não tem só palavras, né? Tem também a utilização das imagens. Então, é importante a gente observar, além do que está escrito, também o que aparece aí de desenho. Então, vamos lá. Nos tempos do coronavírus, uma sala, onde tem aí aparentemente uma família, né? Sentados no sofá. A criança aí, ou o filho, né? Provavelmente o filho está aqui com o celular na mão, o pai também com o celular na mão, e a mãe também com o celular na mão. A gente já começa aí a refletir nisso como uma ação muito presente em nossos dias, né? Principalmente diante da realidade que a gente está vivendo atualmente no meio da pandemia. Então, acesso ao celular, até porque os aparelhos eletrônicos, o uso da internet, né? Tem sido algo utilizado no nosso dia a dia, já antes, né? Da pandemia do coronavírus. Mas aí, esse uso aí desses recursos tecnológicos passou a ser instrumentos também de trabalho, instrumentos de estudo, né? Para todas as famílias que ficaram aí sem poder sair de casa. Então, vamos lá agora observar o texto. O menino diz, Bom dia, pai. E bom dia, mãe. O pai responde, Bom dia, filho. E a mãe, Bom dia, filho. Vamos começar a nossa reunião de família. É importante observar aí que essas mensagens, elas não saem, né? Direcionadas aí da boca. Então, é um diálogo que está saindo de onde? Observem aí a imagem. Pela própria direção do balão, a gente observa que são mensagens trocadas pelo celular. Provavelmente, utilizando aí os aplicativos de comunicação, que é comum, né? Nós utilizarmos hoje. O próximo cartão. Aí tem um menino, uma criança, brincando, né? Com um jogo de videogame. E nesse jogo de videogame, ele está fazendo o quê? Soltando pipa. Uma ação pode ser feita de uma forma real, mas está sendo feita de uma forma virtual. E aí, mais um cartão. Olha só. Uma pesquisa, né? Ou uma entrevista aí. A gente já estudou esse gênero textual. Mas aí, a entrevista, para que se obtinham resultados de uma pesquisa. E aí, o pesquisador fala assim. Estou fazendo uma pesquisa. Qual o seu maior medo? A pessoa que está sendo pesquisada responde. Ficar desconectado das redes sociais. Isso demonstra aí, através disso, né? Através dessas palavras. O medo desse entrevistado. E pode ser que seja o medo também, né? De muitas outras pessoas. Agora a gente vai observar os textos, né? Que foram aí passados. A PRO mostrou aí três cartuns. Que trazem aí palavras, mas também trazem imagens. Para representar situações aí do cotidiano. Então, teve o primeiro cartun lá da família, né? Dialogando através do celular. O outro cartun, o menino. Esse não tinha palavra, só imagem. Mas o menino aí, soltando pipa pelo videogame. E o último cartun, falando aí do medo de um entrevistado em ficar desconectado das redes sociais. Vamos pensar agora aí, observando, esses textos que foram apresentados. Quem aí são os personagens, né? Quem aí a gente pode citar? No primeiro texto, a gente tem como personagem ali uma família composta pelo filho, né? Aparentemente, o filho, o pai e a mãe. No segundo texto, a gente consegue identificar uma criança, né? Que está aí jogando o videogame. No terceiro texto, um entrevistador e um entrevistado. As imagens retratam uma situação atual ou uma situação antiga? A gente observa que estão inseridos aí numa situação atual, primeiro que fala, né? Que é nos tempos do coronavírus. Mas os outros dois textos, eles aparecem de forma atemporal. Então, não tem um tempo específico. A gente pode relacionar com a situação que se vive hoje, mas a gente pode também relacionar com as situações que já passaram. E aí, os textos possuem algum narrador? Não, não é? Não possuem aí. Não há presença do narrador. A gente vai lendo a história, observando as palavras e também as imagens. Mas a história é contada através do que a gente está vendo. E aí, a gente volta, então, pensando um pouquinho sobre os textos jornalísticos. Lembra aí que a gente já vem falando e aprendendo sobre vários gêneros que fazem parte aí dos grupos dos textos jornalísticos? Pois é. A gente já viu que os textos jornalísticos são os textos veiculados em diversos meios de comunicação, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Então, uma característica muito importante dos textos jornalísticos é trazer informação. Dentro do grupo, aí a gente já estudou sobre reportagem, já estudamos sobre notícia, sobre entrevista e também sobre resenha. E agora a gente vai estudar sobre o cartoon, que também aparece aí dentro dos textos jornalísticos. Mas além da informação, além de trazer aí informação quando se apresenta ao leitor, a quem o observa, o cartoon também possui a característica crítica, reflexiva, ao tratar de determinados assuntos. Mas aí o que é cartoon, né? A PRO mostrou aí três cartoons, observamos a presença aí de personagens, vimos que não tem o narrador, já observamos também que o cartoon entra dentro do grupo dos textos jornalísticos e que pode ser apresentado aí em diversos meios de comunicação. Mas o que é cartoon, de onde veio, né? Como o cartoon começou a ser apresentado como um gênero textual? O cartoon é um desenho humorístico, animado ou não, que tem como característica a crítica, de maneira breve, dos momentos que abrangem o dia a dia de uma sociedade. Então, como a PRO falou, o assunto aí tratado, né? O assunto abordado pelo gênero textual cartoon são os assuntos do momento, do dia a dia de uma sociedade. São os assuntos do cotidiano. E aí o costume de se fazer cartoon, de se produzir cartoon, Começou aí em 1840, 1843. E aí surgiu da palavra inglesa cartoon. E o significado dessa palavra é estudo ou esboço. O cartoon é considerado um modo de comédia e até hoje conserva o seu espaço na imprensa escrita atual. O termo cartoon, esse aí escrito ainda com dois Os, estão vendo? É um termo em inglês, né? Porque os primeiros cartoons, eles começaram a ser produzidos, né? Lá na Inglaterra, por uma revista chamada Revista Punch. E aí começou a produzir cartoons. O primeiro cartunista aí a expor nessa revista foi John Leach. E aí ele utilizou desenhos, né? Para fazer crítica a alguns acontecimentos da época. De lá para cá, os cartoons foram se espalhando pelo mundo. E hoje é um texto, um tipo de texto que está aí presente na internet, em jornais, presente em revistas, né? E outras formas de apresentação de textos jornalísticos. Lembrando que, além da informação, os cartoons traz também a ideia crítica e reflexiva sobre o assunto que ele está tratando. E aí a gente pode observar as características do texto, né? Como é que o cartoon, ele é apresentado. O cartoon é um gênero textual constituído de linguagem não verbal. A gente pode observar que, em meio às palavras, o que se mais destaca, né? Quando se apresenta o cartoon são as imagens. E as imagens, os desenhos, estão relacionados aí com a linguagem não verbal. Uma característica bem presente no cartoon também são as sátiras. O que é que é sátira, né? Sátira se refere à crítica. Seja a pessoa, seja a entidade, seja a costumes. Outra característica aí também, o humor. Que está ligada à questão do ser engraçado. E também da ironia. De, às vezes, abordar uma ideia contrária, né? Ao que realmente se quer falar. Os cartoons também apresentam aí a característica de serem cômicos. O que é que relaciona aí o significado de cômico? Divertido, né? Também aí, ó, atrelado à ideia do humor, do engraçado. E os cartoons, eles têm como característica a flexibilidade. E vem aí de ser flexível, porque eles podem abordar assuntos diferentes. Além de ter a associação da linguagem verbal ao desenho expressivo. A gente observa a predominância das imagens, né? O mais importante do cartoon é as imagens. Mas as palavras também podem aparecer, complementando as informações e a crítica, né? A mensagem que o cartoon quer passar. Possuem imagens atemporais. Ou seja, vão abordar assuntos que não estão presos a uma época ou algum tempo. Podem falar de coisas que estão acontecendo, mas assim, os assuntos tratados nos cartoons não estão presos só à atualidade. Ou os cartoons de hoje, né? Vão servir para reflexões e também para traçar objetivos do futuro, de coisas que ainda vão acontecer ou que continuam acontecendo aí no decorrer do tempo. Além disso, entrelaça palavras, imagem e sentido. E a Pró já falou aí da questão da mistura, né? Do juntar não só as imagens, mas também as palavras para chegar aí na mensagem que os cartoons costumam passar ou desejam passar para os seus leitores. Uma imagem vale mais que mil palavras. Olha só que frase, né? Que faz a gente refletir em relação aos objetivos e também a própria estrutura do cartoon. A Pró trouxe esse cartoon aqui agora. Planeta em meio a uma crise de saúde. Que foi desenhado, né? Foi produzido por um cartunista aí muito famoso que se chama Kino. Possui cartoons aí espalhados pelo mundo. E aí a gente observa a imagem e consegue, através do que foi desenhado, do que está sendo representado pelo desenho, observar a realidade, né? Que a gente se encontra. E que pode estar atrelada ao que a gente vive hoje, ao que a gente ainda vai viver. De repente a gente já viveu. Já que os cartoons eles são atemporais. Mas vamos aí observar. Nós temos aí um planeta andando numa corda bamba. E aí por um fio, não é? Essa é a minha interpretação. Por um fio esse planeta ele pode cair num lugar aí cheio de vírus. O que é que vocês conseguem aí entender, não é? Eu consigo perceber aí que o cartoonista quer abordar a ideia das dificuldades que o mundo inteiro, né? Passa atualmente relacionados aí a um vírus que traz problemas, né? Sociais, econômicos, problemas de saúde aí pra toda a população do mundo. E que o planeta precisa ter muito cuidado e equilíbrio pra tratar todas as situações que envolvem, né? Esses problemas, pra que as pessoas, pra que o planeta se salve, consiga passar, não é? Por esse desafio. Então aí através de uma imagem a Pró conseguiu pensar em tudo isso que a Pró falou. Eu tenho certeza que você ainda consegue complementar, né? E perceber através das imagens também outras informações. Mas a mensagem principal é pensar aí na dificuldade que o planeta está vivendo aí diante da exposição da humanidade a um vírus, né? Tão ruim, que trouxe tantos problemas. E aí quando a gente observa um texto e só com palavras a gente pensa um pouquinho. Você acha que um texto precisa ser formado apenas por palavras? A gente já viu que não, não é? Os textos podem conter só palavras, podem conter a mistura aí de palavras e imagens, mas também podem conter aí só a apresentação das imagens. A mensagem vai ser passada, né? A interpretação daquilo, o entendimento do que está sendo passado também vai chegar a quem está recebendo a mensagem. Mesmo que as palavras não apareçam. Conhece outros textos que além de palavras contenham imagens pra transmitir a mensagem desejada? Além dos cartuns, né? Existem outros tipos de texto, outros gêneros textuais que também apostem aí nas imagens, na presença de imagens. A gente vê muitas ilustrações acompanhando as narrações, ilustrações acompanhando as notícias, as reportagens. Então a presença dos textos não verbais, a presença aí das imagens, de desenhos, de fotografias, elas estão presentes e ajudam sim em complementar as informações e complementar a mensagem, né? Pra quem está recebendo aí o texto, pra o leitor, pra quem está observando aquela informação. E se não houver nenhuma palavra, é possível transmitir uma mensagem? A gente viu que sim, não é? No cartum que a Pró mostrou aí anteriormente não havia palavras, apenas aí a imagem, a gente conseguiu ter a percepção da mensagem a ser passada. E isso acontece em várias outras situações no nosso dia a dia, não só com gênero textual, cartum, mas quando você observa aí as placas, os símbolos, né? Que são feitos, produzidos apenas com o uso de imagens e também conseguem aí nos passar informações, nos conseguem passar a mensagem. E aí agora anota aí, não é? É importante a prova em falando aí dos textos, da linguagem verbal e também da linguagem não verbal. E é interessante a gente observar que a presença dessa linguagem, ela é constante nos vários tipos de gêneros textuais que a gente tem aí à nossa volta. Sejam os gêneros pertencentes aí ao grupo dos textos jornalísticos, sejam também aos outros gêneros textuais que a gente já vem estudando e que a gente observa aí no mundo da escrita, né? E também no mundo virtual, onde a gente observa aí a gente encontra palavras e textos. E a linguagem verbal e a linguagem não verbal são aí presentes nesses mais variados gêneros textuais. E a gente já viu a importância dessa linguagem na construção, né? Na organização aí dos cartões. Mas aí é interessante a gente entender o conceito ou a definição do que é linguagem verbal e do que é linguagem não verbal. A linguagem verbal é aquela em que a comunicação ocorre através das palavras escritas ou faladas. Então, quando a gente está falando aí de palavras, né? Sejam elas oralizadas, só faladas, sejam elas aí escritas no material impresso, no livro, né? Ou na internet, quando a gente lê um texto, nós estamos falando aí da linguagem verbal. Que é a linguagem formada aí pela junção das letras, das palavras, das frases, dos parágrafos, dos textos, né? Em seus formatos, em suas organizações aí variadas. E quando a gente fala em linguagem não verbal? Já a linguagem não verbal utiliza-se de símbolos e sinais visuais para que a comunicação, ela seja completa. Então, quando se utiliza aí desenhos, fotografias, outros tipos de imagens, né? Ou símbolos, a gente está falando aí de sinais visuais. Nós estamos falando de linguagem não verbal. E aí, nos diversos gêneros textuais, eles podem aparecer juntos, né? A linguagem verbal e não verbal juntos ou também de forma isolada, né? Cada um dentro de um determinado gênero textual. No cartoon, existe aí a presença mais forte da linguagem não verbal. Mas a linguagem verbal, ela também, né? Pode aparecer complementando as informações, a mensagem aí dos cartuns. E aí, é interessante observar que cartoon não é charge. Charge aí é um outro gênero textual, muito parecido com cartoon, mas que existem aí diferenças entre um e outro, e é importante a gente entender quais são essas diferenças. O cartoon se caracteriza como uma anedota gráfica em que nele podemos visualizar a presença da linguagem verbal associada à não verbal. Quando a gente fala aí de anedota, né? É porque o cartoon se assemelha muito a uma piada, né? A uma história engraçada. Mas é importante observar que as piadas, normalmente, elas são oralizadas. Eu posso até escrever o texto, né? Da piada. Mas ela também tem a possibilidade de ser oralizada. O cartoon não. Ele não é transmitido de forma oral. Ele é apresentado de forma escrita, impressa, né? Porque aí pode aparecer a linguagem verbal e também a linguagem não verbal. Principalmente a não verbal. E aí a Pró colocou algumas diferenças para a gente observar entre cartoon e também entre charge. Porque como a Pró falou, são textos muito próximos, né? São gêneros muito próximos, mas não são iguais. No cartoon, né? Suas abordagens dizem respeito a situações relacionadas ao comportamento humano. Já a charge satiriza situações específicas. O cartoon não estão situadas no tempo. Lembra que a Pró falou que o cartoon é atemporal, né? Por isso são denominadas de atemporais e universais. Já a charge são situadas no tempo e no espaço. Já a charge se encontra sempre apontando para um personagem da vida pública em geral. Às vezes um artista, outras vezes um político, enfim. Então, o cartoon aborda textos, né? Informações, acontecimentos do cotidiano, ligados aí ao comportamento humano. São atemporais e não fazem referências a um personagem específico. Podem estar falando aí de vários tipos de pessoas. Vários tipos de comportamentos humanos, sem especificar. A charge, ela já satiriza situações específicas. E aí estão situadas no tempo e no espaço, porque a intenção da charge é fazer a crítica e a reflexão a um acontecimento da atualidade. Algo que está ali incomodando, ou que está acontecendo na sociedade naquele momento. E aí é comum aparecerem aí como personagens, né? Alguém em específico. Muitas vezes um político. É muito comum existir charge de político. Ou então um personagem aí conhecido, né? Pelas pessoas. E aí, como mão na massa, a Pró colocou aqui um cartoon para a gente fazer a observação. Então, a gente vê ali, né? Uma pessoa num restaurante. Tá jantando. Aí essa pessoa aponta, né? O dedo para a mesa vizinha, onde já tem uma outra pessoa também fazendo a sua refeição. Ele aponta e olha para o garçom. Aí o garçom vai lá na mesa, tira o prato da pessoa que já estava comendo, né? Do outro cliente. E leva para o que apontou o dedo. A gente faz uma análise rápida aí do que pode estar acontecendo, né? Como é que você interpretaria? Como é que você entenderia aí essa situação? Mas vamos lá às perguntas que a Pró colocou para que a gente consiga, dentro do que está sendo passado como mensagem aí do cartoon, a gente consiga interpretar. Vamos lá? Analise o cartoon ao lado. E qual ambiente ocorre esse cartoon? Quem são os personagens? Ao chamar o garçom e apontar para o prato do outro cliente, o objetivo do homem era? Aí tem aqui algumas alternativas. Vamos começar aí pela letra A, certo? Em qual ambiente ocorre esse cartoon? Qual é o ambiente aí? Provavelmente um restaurante. E aí, quem são os personagens? A gente observa ali a presença, ó, de dois clientes e também de um garçom. Agora vamos à situação, né? Passada aí pelo cartoon. Ao chamar o garçom e apontar para o prato do outro cliente, qual seria o objetivo, né? Qual era o objetivo do homem que apontou? Ele queria indicar que queria comer o mesmo prato que aquele homem, indicar que o garçom tirasse a comida do outro homem, indicar que o outro homem estava comendo de maneira errada, ou indicar a direção a qual o garçom deveria seguir. Quando ele aponta aí o que ele queria, indicar que queria comer a mesma coisa. E aí tem mais perguntas. O garçom entendeu corretamente o que o cliente queria? O que o garçom deveria ter feito? E qual o objetivo desse cartoon? A gente entende aí que o garçom, ele não compreendeu, não é? O garçom entendeu que um cliente queria a comida do outro, mas não foi essa a mensagem, né? O que o garçom deveria ter feito? Ter servido o mesmo prato, não ter pegado o prato, né? Do cliente vizinho. O objetivo desse cartoon qual é? Entreter o eleitor com uma situação absurda, divulgar o péssimo serviço dos garçons, informar que podemos roubar os pratos de outros clientes, ou incentivar as pessoas a irem em restaurantes. Nessa questão aqui é só entreter o eleitor, né? Com uma situação absurda. E mostrar aí como às vezes as interpretações das mensagens, né? Não são, assim, concluídas. E aí agora com você. Estudamos aí um pouquinho sobre os cartoons, sobre suas características, né? Sobre como esse texto, ele se organiza, e também como ele é apresentado para os seus leitores. A pró termina a aula aqui, ó. Espero que as informações possam contribuir, e que aí você continue agora com a atividade que a sua pró ou seu professor preparou para esta aula, tá certo, turma? Ó, tchau, tchau. E a gente se encontra num próximo momento.